É sucesso de paredão, a novinha com o rabetão É sucesso de paredão, a novinha com o rabetão Então senta pro lobão, senta pro lobão, senta pro lobão no paredão Vai senta pro lobão, senta pro lobão, essa é a nova sensação Vai, senta pro lobão, senta pro lobão, senta pro lobão no paredão Vai, senta pro lobão, senta pro lobão, essa é a nova sensação Vai, senta pro lobão, senta pro lobão, senta pro lobão no paredão Vai, senta pro lobão, senta pro lobão, chama a Couto Esse som é pra bater nos paredões, hein? Aí sim, isso aí é de pancada, hein? Lançamento 2020, papá É sucesso no paredão, a novinha com o rabetão É sucesso no paredão, a novinha com o rabetão Vai, senta pro lobão, senta pro lobão, senta pro lobão no paredão Vai, senta pro lobão, senta pro lobão, essa é a nova sensação Vai, senta pro lobão, senta pro lobão, senta pro lobão no paredão Vai, senta pro lobão, senta pro lobão, essa é a nova sensação Vai, senta pro lobão, senta pro lobão, senta pro lobão no paredão Vai, senta pro lobão, senta pro lobão, essa é a nova sensação Vai, senta pro lobão, senta pro lobão, senta pro lobão no paredão Vai, senta pro lobão, senta pro lobão O que é isso? 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 Sinta no macetinho, devagar, sinta no macetinho, sinta no macetinho, sinta no macetinho, bem gostoso, sinta no macetinho, puxa o solo contra o freio Esse solo é pra bater nos paredões, hein? Aí sim, senta pra cara, papá Eu tava em casa tomando carotinho, chegou a novinha, sinta no macetinho, 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 bem gostoso, sinta no macetinho, sinta no macetinho, sinta no macetinho, devagar, sinta no macetinho, 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 bem gostoso, sinta no macetinho, 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 Senta no macetinho, senta no macetinho, vá 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 Senta no macetinho, senta no macetinho, senta no macetinho bem devagarinho Senta no macetinho, senta no macetinho, senta bem Senta no macetinho, senta no macetinho, senta no macetinho devagarinho Senta no macetinho, senta no macetinho, tá no macetinho bem devagarinho Passei de trezento, elas ficaram me olhando Chamei no grau bolado, elas ficaram me chamando Passei de trezento, elas ficaram me olhando Chamei no grau bolado, elas ficaram me chamando Me chamando Vem DJ, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de costa, faz oposição, tudo quer me metar na XRE Vem DJ, me arraixa pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço oposição Tu come e mete a pena XR Então bota Então bota na Xota, bota na Xota, bota na Xota Então bota na Xota, bota na Xota Vai no Zão, é muito pior Então bota na Xota, bota na Xota, bota na Xota Então bota na Xota, bota na Xota Vai no Zão, é muito pior Eu boto, eu boto, eu boto sem machucar Eu boto, eu boto, eu boto devagar Eu boto, eu boto, eu boto sem machucar Eu boto, eu boto, eu boto devagar Puxou o solo contra o freio aí sim Eu sou seu deles, eu não me vejo com a classe Eu vi seus CDs no moral Açaí Califórnia com a torcinha forte Passei de trezento, elas ficaram me olhando Chamei no grau bolado, elas ficaram me chamando Passei de trezento, elas ficaram me olhando Chamei no grau bolado, elas ficaram me chamando Vem DJ, me arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição Tu come e mete a pena XR Vem DJ, me arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição Tu come e mete a pena XR Eu boto, eu boto, eu boto sem machucar Eu boto, eu boto, eu boto devagar Eu boto, eu boto, eu boto Ei, para de se machucar Da queda do cabeça Ei, admite aí Que tá com saudade de mim, bebê Saudade do mesmo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volte aqui pro seu amigo Assim, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu vai voltar pra minha cama E porque tu engana Puxa o solo Puxa o solo Esse seu namoro Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito E volte aqui pro seu amigo Assim, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu vai voltar pra minha cama Obrigado.